Então, fizemos ali um primeiro tempo melhor, tivemos ali oportunidades para até ampliar o placar e voltamos ali no intervalo e ajustamos ali algumas situações pontuais, né, que a gente precisava melhorar para o segundo tempo. Retornamos bem no jogo e em um determinado momento ali eu acabei sentindo e conversando com o restante da comissão que a gente estava perdendo um pouquinho o meio campo e estava cedendo muitas situações ali de contra-ataque para a equipe do Boa e um momento que até o Boa estava se colocando um pouquinho melhor do que nós na partida e foi aí que eu fiz a opção de tirar o Johan, que na realidade era para ter feito a troca, era o Johan para sair, a primeira troca. O Natan viria para o meio do campo ali para preencher o nosso meio do campo e entraria o Savarino, que é um jogador rápido de velocidade para o contra-ataque. A ideia era reforçar ali o meio campo. Eu não sei o que houve ali, qual foi a confusão que aconteceu na mesa e o quarto árbitro, que na entrada ali do Savarino acabou saindo o Natan e isso nos criou uma dificuldade porque alterou toda a nossa bola parada e tirou um jogador que era a nossa peça fundamental ali para a gente manter a estrutura de meio campo um pouco mais consistente. Com a saída do Natan eu tive que trazer o Johan um pouco mais por dentro, mas o Johan é um jogador leve, um jogador que não tem tanta força ali para os embates e a equipe ali do Boa tem um meio campo ali muito forte com jogadores de grande composição física. Nesse meio tempo eu resolvi retirar o Johan e colocar o José Wellison em função de a gente retomar o nosso posicionamento inicial de bola parada e de ter um pouco mais de embate físico no meio campo. Agora tudo isso ocorreu porque eu não sei a falha foi de quem, se foi da mesa ou se foi do quarto árbitro. O quarto árbitro falou para mim que o Savarino falou que era para sair o 23 e em nenhum momento o Savarino nem sabe o número da numeração dos jogadores, ele recém chegou no clube. E a gente passou que sairia o Johan, a gente alteraria o meio campo ali para uma trinca e colocaria ele pelo lado direito e o Otero pelo lado esquerdo. Essa era a ideia inicial. Aí com essa confusão acabou alterando toda a dinâmica das substituições e nos atrapalhando um pouco em relação às substituições porque queimou praticamente uma substituição que a gente teria mais para o final do jogo. Jamis, o Atlético nos comunicou que o Sampaoli tem questões particulares a serem resolvidas e você vai conduzir o trabalho para o Clássico no próximo fim de semana. Não sei se você já tem essa informação, mas você conduz totalmente o trabalho ou talvez pode receber já alguma orientação, auxílio do Sampaoli? Então, foi-me passado que nós estaremos essa semana aí à frente do trabalho para o Clássico. E em relação a qualquer tipo de comunicação com o Sampaoli, eu acredito que vai haver, que é um processo natural, mas ainda não foi passado essa informação. Acredito que na chegada a Belo Horizonte a gente deve sentar e conversar ali com a diretoria e acredito também que deve ter um contato aí com o Sampaoli para a gente poder discutir algumas demandas. A entrada do José Welson, na sua opinião, foi para de fato fechar o time. Ela não foi cedo demais? Acabou dando empate para o Boa? Na realidade, não tem uma relação, porque o gol foi um gol de bola parada. A ideia ali da entrada do José Welson era a gente reforçar o nosso meio campo em função de eu ser um jogador leve, o campo pesado, gramado um pouquinho alto e de o Boa ter um tripé ali de meio com jogadores de mais composição física. E a ideia era a gente conseguir poder igualar, né, fisicamente com o Boa ali no meio campo, com um jogador com um pouco mais de condição física e virilidade para as disputas, que não é a característica do Iorre. O Iorre é um meio articulador que pode jogar pelo lado do campo, mas é um jogador leve e estava tendo um pouco de dificuldade com o gramado já encharcado e o gramado um pouquinho mais alto. James, do lado atlético, o Vitor melhora em campo, né? Salvou o Atlético várias vezes e aí se não fosse ele poderia ter perdido o jogo. A volta do Vitor e voltando em grande estilo e o esquema seu, o que que faltou ali para conseguir fechar mais a defesa? Então, assim, nós tivemos ali possibilidades, principalmente ali no primeiro tempo, de ampliar ali o marcador. E é um jogo com o campo molhado, né, é um jogo que qualquer situação de chute, finalização, desvio. O campo molhado, ele dificulta muito mais as ações dos goleiros, de ambos os lados. E o Vitor fez uma partida boa, né? O Boa teve ali algumas situações que arriscou o chute, coisa que a gente não estava conseguindo ter a mesma facilidade de buscar essas situações e finalizar, né? E talvez a gente tenha pecado um pouquinho por isso, se a gente tivesse buscado um pouquinho mais de finalização e transferir um pouco mais a responsabilidade para o goleiro adversário, né? Em função de ter um desvio, a bola que cai no campo, ganhar mais velocidade, né? Talvez tenha nos faltado um pouco mais isso que o Boa acabou utilizando, né? O Vitor fez uma excelente defesa num desses chutes do Nonoca, que acabou desviando no nosso defensor. E o Vitor buscou a bola no canto e numa segunda bola, né? Que foi uma bola de rebote, que o jogador do Boa finalizou a bola em cima e o Vitor fez uma grande defesa. Então a gente fica contente aí pela volta dele e voltar em grande estilo, fazendo defesas importantes. E tenho certeza que nossa equipe, ela está num processo de maturação e ela vai dar retorno ainda e vai conseguir não só ter boas atuações, mas conseguir os resultados que a gente está precisando. Ô James, sobre a escalação, além do Vitor, você optou hoje pela experiência. Colocou o Ricardo Oliveira e o que me chamou um pouco mais atenção foi a entrada do Fábio Santos, porque o Arana não vinha tendo más atuações. Eu queria que você explicasse principalmente essa alteração na lateral, se foi mesmo pela experiência ou qual o motivo. É, na realidade o Arana ele vem de um outro país, né? E a opção, ele fez três jogos ali consecutivos. A opção de usar o... Também por esse aspecto de experiência, né? Usar o Fábio e por o Fábio estar mais descansado em condições de competir mais. Até pela situação que a gente enfrentou hoje, eu acho que foi uma decisão ali acertada em função, né, de... O Fábio fez um grande jogo, jogou bem, né? E não acredito que nosso empate aqui tenha passado pelo Fábio. Foi uma situação fortuita ali do... do escanteio que acabou gerando a finalização e o gol do... do Boa. Jamis, em cima do retorno do Vitor, é algo já a ser pensado, uma manutenção dele pro clássico? Eu queria que você também dissesse um pouco sobre isso. E também sobre as demais alterações, né? As demais alterações que você fez do time do Afogados da Engazeira pra cá. O Vitor falou no final do jogo sobre a confiança, né? Que às vezes no segundo tempo ali as coisas não aconteceram e que isso pesa também. Você pegou um grupo em qual aspecto de confiança pra trabalhar pra esse jogo aqui? Na realidade, quando tu vem de eliminações, como a gente vê, de eliminação na Sul-Americana, eliminação na Copa do Brasil, isso gera, tem um impacto, os jogadores são seres humanos e tem um impacto pra qualquer um, né? Pra nós, pra todo mundo que tá no clube. Isso aí, claro, gera uma atmosfera ali de um pouco de melancolia que, claro, a gente precisa reverter. Então, nossos jogadores são experientes. Eu não acho que o nosso resultado de hoje tenha passado pela essa questão anímica. Eu acho que muito mais ali em função de um determinado momento do jogo, boa ter passado ali a controlar um pouquinho mais as ações no meio-campo e ter criado as oportunidades de gol que eles criaram. Então, eles fizeram o gol ali de uma bola, de uma segunda bola, originada por um escanteio, mas poderia ter feito o gol antes se o Victor não tivesse feito as defesas que fez. Então, eu acho que o resultado aqui, é claro que a gente não fica contente, né? Fica todo mundo resignado em relação ao que aconteceu. Sabíamos que podíamos ter vencido o adversário, mas são coisas que fazem parte do futebol. Do outro lado, tem um adversário também que trabalha, fez um grande trabalho e teve seus méritos ali pra empatar o jogo. O Victor pro Clássico é a ideia? A gente tem ali, dispõe do Victor, que é um excelente goleiro, como tem o Michael também, que é muito bom goleiro, o Matheus Mendes, outro excelente goleiro. Então, a gente tem a semana aí pra avaliar, né? Conversar internamente com os companheiros aí de comissão técnica, conversar aí com os jogadores e aí a gente tem a semana pra poder avaliar e ver se o Victor permanece, se joga o Michael ou joga o Matheus. Temos a semana aí pra avaliar. Mas pela atuação do Victor hoje, né? O Victor foi muito bem e eu acho que é um jogador que tem uma história no clube e temos que respeitá-lo também nesse momento.